Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein? De gerar muita receita. E com as pacharinhas? Com as pacharinhas nasceram duas... Como é que foi, assim? Você teve o Marcelo e depois de quantos anos veio a vontade das meninas? Oito anos e quatro meses. Não, a vontade sempre teve. Sempre teve. Você sempre quis ter mais filhos. Eu perdi algumas barrigas, né? Por conta de... Da vida, né? Da vida. Que tópica. Uma gravidez assim, assada. E essas perdas te doeram? Eu tive uma perda antes de Marcelo. Essa bateu muito forte em mim, porque eu tava muito feliz e tal. Mas aí aprendi também. Quando eu fui ver, tinha muitos relatos de outras mães. E é uma coisa fisiologicamente possível, comum e tal. Não é normal, né? Não pode falar pra gente que é normal, mas comum é. É, é comum. Normal não é por isso, né? É, normal não é. A gente não quer perder nada. A gente não quer perder nada. A gente bate diferente. Tem mulheres que lidam... Naquele primeiro momento, eu lidei... Eu sentia assim, moxa, será que vai rolar de novo e tal? Mas, por um lado, eu tava tão focada nisso, de que não ia rolar, que eu engravidei de Marcelo na sequência. Olha! E aí tive ele tudo certo. As meninas... Aí eu tive... Perdi e tal, e tal. Então eu falei, foi deixando. Aí eu parei Marcelo com 37. Quando bateu ali 40, eu falei, não, vou começar a separar uns óvulos, porque não tá vindo. Veio gravidez assim, assim... Mas você só foi congelar... Desculpa, Dio. Você só foi congelar com 40. Com 40, 41. E você tinha ainda folículos? E foi geminiano. Tinha, poucos. Ah, eu também. Porque as mulheres têm uma reserva ovariana determinada assim. E não é tipo, não é a mulher que tem X óvulos. Não. Fernanda tem um número de óvulos. Giovana... Cada uma tem a sua. Já nasce assim, exato. Então a gente tem uma reserva ovariana, que é característica de cada um de nós. Existe o examinho, que fala, ó, você tem menos. Tem pessoas que tem a mesma... Tem 50 anos, tem lá um bocado de óvulos. Então eu fui fazendo os embriões, eu e o Daniel, a gente foi fazendo. Mas eu muito geminiana. Você vai parando o óvulo, fazendo embrião, fazendo embrião. Um dia o médico fala, o doutor Joaquim fala, vem cá, minha irmã. Cadê? Eu tô indo aí amanhã. Tipo, você tá fazendo embrião, mas não tá fazendo a fertilização. Doutor Joaquim, eu tô indo aí amanhã, bem lembrado. Ele que te lembrou. Meu Deus! Ai, isso é muito, muito, Ivete. Não, porque eu fui separando, veja bem, eu fui separando. Eu fui separando, mas tinha um processo, sacou? Eu achei que era separado, eu falei, tem que botar pra... Fui lá, fez os exames, tomei os hormônios. É a geormônio, né? Pô, amor, um vestido drapeado é meu nome. Meu nome é vestido drapeado. A gente já toma muito hormônio pra fazer o congelamento, né? Sim, o congelamento eu fiz. A gente todo mundo fez. Agora, a fertilização, eu não sei como é que é. Mais ainda, né? Aí a gente, eu falei, Daniel, vamos, vamos, vamos. Isso assim, bem, isso assim. Vamos, vamos. Prática. Vamos pra lá, amanhã. Ele disse que amanhã toma esse... Acordou, ele ligou. Ah, é agora. Ele falou, na verdade, ele falou assim, Ivete, olha, nós já temos um bom número. Já podemos... Já podemos... Tentar fazer a primeira vez. Eu falei, beleza. Falei com o Daniel, vamos lá, vamos. Ele falou, que dia? Ah, vai, vai, semana que vem. Ele é assim, vai, é assim. Como é que é assim? Vamos, bora, bora. Decidi, decidir. Decidi, decidir. Já tá tudo pronto? Bom, eu já queria. Tá tudo pronto? Vamos. E eu aprendi o seguinte, porque quando eu perdi o meu primeiro neném, antigo de Marcelo, eu fazia mil contas. Vou engravidar em março, porque o carnaval acaba em março e chegar em outro... O famoso controle, né? Bem maquiavélicazinha, assim, pucutu, pucutu. Controladora. Faltando dez dias pro carnaval, eu cantando Dalila. Eu digo, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha voz. Liguei pra Janaína Fono, que está aí, que não me deixa mentir. Eu falei, Janaína. E ela, não, Ivete, estou indo pra aí. Aprod o meu quarto. Exercício de força, exercício disso. Disso disso, aí ela falou, pronto, você está ótimo. Vamos gravar? Dalila abriu o computador. Eu vi. Vai levando. Vai, vai. Janaína. Janaína, eu tô com algum problema. Janaína, Janaína é calada. Um dia, dois dias, eu digo, Janaína, faltam dez dias pro carnaval. Minha voz não tá forte, eu vou cantar. Eu cantei seis dias nesse ano, porque eu tava grávida. Aí ela foi na farmácia, comprou um teste. Quando ela chegou em casa, ela me deu. Eu falei, não, você tá doida? Claro. Eu falei assim, claro que eu não estou grávida, Janaína. Estamos em fevereiro, há dez dias do carnaval. Eu jamais faria isso. Ela, mija aí. Mije. Mijei. Mas não demorou de um segundo. Bate.